Conhecer lugares diferentes e viver experiências novas, sensações que podem ser proporcionadas por uma viagem e que tem um significado especial para esses três brasileiros. João, Sabrina e Maristela nunca tinham viajado de avião. Em comum também o fato de que são pessoas com deficiência. Cada um deles viajou para um destino no país, com atrativos que oferecem acessibilidade. Dois, três e já! A estudante Sabrina, de 17 anos, tem deficiência auditiva e se impressionou com os encantos naturais de Bonito, no Mato Grosso do Sul. Eu acredito que seja uma lembrança eterna, porque é a primeira viagem e também porque eu fui ao primeiro lugar um dos lugares mais bonitos do Brasil. João Paulo, que perdeu os movimentos da perna, experimentou também a sensação de entrar no mar de Porto de Galinhas, em Pernambuco. E disse que vai guardar tudo na memória para sempre. Ver o mar, o peixe, foi muito maravilhoso. Já a aposentada Maristela, deficiente visual, realizou o sonho de andar a cavalo. As aventuras foram no Hotel Fazenda, na Cidade de Socorro, no interior de São Paulo. Sensações libertadoras para ela. Eu chorei. Sinceramente, eu chorei, senti assim, liberta das coisas. Foi maravilhoso andar a cavalo. Um vídeo que marca o Dia Mundial do Turismo, lançado hoje, conta as aventuras de cada um deles, que se encontraram no Rio de Janeiro, durante as Paralimpíadas. A viagem foi a convite do Ministério do Turismo e a iniciativa está alinhada com o tema proposto para a data neste ano, que é Turismo para Todos, promovendo a acessibilidade universal. O ministro do Turismo lembrou também que as Paralimpíadas chamaram a atenção para o tema. Alberto Alves disse que a data ressalta o potencial de crescimento do turismo acessível e destacou que o setor tem trabalhado para oferecer acessibilidade às pessoas com deficiência. É um trabalho de catequese para mostrar o quanto é importante você fazer com que essas pessoas também sonham. Nós estamos trabalhando nisso e vamos trabalhar muito fortemente em todas as nossas ações.